Bahia não guerreiro, sou cabra arretado e na minha vida tenho muito cuidado Final de semana eu só quero é você Eu vou na igreja pra pinto tomar, abri meu caminho, se segue em paz, vou enrolar a bubuca Alô, Ribeira, tamo juntos! Condi, difi, 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 difi Eu quero é curtir 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 Eita povo que gosta de festa, tem esse sofrido na peste Eu vou assim, se quiser, pode vir atrás do bairro Mesmo assim, se quiser, pode vir atrás do bairro Não importa se a linda sufoca, com essa missa, meu Deus, vamos embora Eu vou assim, se quiser, pode vir atrás do bairro Eu vou assim, se quiser, pode vir atrás do bairro Ganhar o tempo, o seu cabra arretado e na minha vida tenho muito cuidado Eu quero é curtir Eu vou assim, se quiser, pode vir atrás do bairro Eu vou assim, se quiser, pode vir atrás do bairro Eu vou assim, se quiser, pode vir atrás do bairro Eu vou assim, se quiser, pode vir atrás do bairro Eu vou assim, se quiser, pode vir atrás do bairro Eu vou assim, se quiser, pode vir atrás do bairro Eu vou assim, se quiser, pode vir atrás do bairro Eu vou assim, se quiser, pode vir atrás do bairro Eu vou assim, se quiser, pode vir atrás do bairro Eu vou assim, se quiser, pode vir atrás do bairro Eu vou assim, se quiser, pode vir atrás do bairro Eu vou assim, se quiser, pode vir atrás do bairro É que é tudo que você tem, é que é tudo que você tem, é que é tudo que você tem. E aí E aí E aí E aí E aí E aí